Bom dia, estou aqui no bairro da Graça, em Belo Horizonte, vou apresentar para vocês um pouquinho aqui desse galpão que nós temos a entrada, deixa eu mostrar para vocês mais um pouco aqui ali o portão de entrada aqui temos todo esse espaço aqui, pé direito bem alto temos aqui uma pia, vou mostrar para vocês aqui nós temos aqui um lavabo aqui um banheiro social, não possui um chuveiro, vou mostrar para vocês mais um pouco aqui do galpão, galpão enorme, excelente, ótima localização aqui paralela à Avenida Cristiano Machado e é isso, se vocês gostaram, venham acessar nosso site, venham também conferir a nossa galeria de fotos e a gente se avisa